Fala galera ligando meu canal do YouTube, aqui quem fala é o Mr.Lock, galera Hoje me acompanha no meu primeiro vídeo comentado sobre o game Warhammer 14K Dawn of War 2 O nomezinho comprido, mas é um jogo que eu estava com muita vontade de jogar Acho muito bacana a linha de Warhammer Warhammer é um jogo de board game, é um dos mais caros que existe no decorrer do vídeo Eu explico o porquê e olha só, começou com uma cutscene Essa planeta vai ser nossa Você perdeu essa guerra antes de começar, fã Os soldados de Warhammer eu acho muito legal, o design que tem O mundo de Warhammer eu não sei muito não galera, eu só acho muito legal, o estilo dos personagens e tudo mais Olha que bacana Esse jogo já é bem antigo, é de 2007, mas ficou na promoção na Steam Que isso, é a ninja pose? Os soldados de turnos de trabalho No... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na verdade o jogo foi lançado em 2009, foi algo meu, não é 2008. Unloading. Tchau, tchau. Vamos deixar tudo como veio. Eu sei que uma PC não é muito bom, mas eu vi que uma PC consegue rodar esse jogo no normal, vamos dizer assim. Campanha. Dawn of War. Ah, já tem aqui uma DLC. Chaos Rising. Chaos Rising, não é exato. Esse é o meu personagem? Start new campaign. Escreva seu nome. Mr. Lucky. Vamos escolher a dificuldade, vamos escolher sargento, deve ser um médium. Stabilizando. Não é isso que está fazendo. As once and for all. Captain Davian Thule, and a handful of Space Marines, lead the Ra recruits defending these worlds. Vamos ler os mais caros que existe Os ravens selecionam nossos iniciatores de este mundo Fierce de guerreiros Calderas é a criação e o futuro do nosso capítulo Agora os orcs vão pegar isso de nós Isso não podemos permitir Eu acho que é o objetivo de ir lá e dar ajuda para ele Bem esse jogo galera, é um jogo de estilo de estratégia em tempo real Espera um momento que eu esqueci um último detalhe Não estou acostumado a fazer vídeo em PC Abaixar um pouco o volume do jogo para vocês escutarem Bem, mas voltando, isso aqui é um jogo de estratégia em tempo real Onde eu tenho que ficar usando o mouse Para selecionar minhas tropas e colocar para onde eu quero que elas se mexam Vamos colocar elas aqui para pegar um cover Embaixo desse degalho É uma árvore dessa árvore Vamos colocar agora dessa pedra Aqui já tem umas habilidades, cada personagem tem habilidades específicas O certo era eu ler, mas já começou a pancadaria Vamos usar a habilidade no meu personagem em si Vou ter que mirar, vamos mirar aqui Ah, não acredito Minha habilidade é fazer um personagem para a linha de frente sozinho Não, não, volta, 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 volta Se ele ficar lá parado no meio de todos tomando muito dano ele vai morrer Vamos ver um segundo lá Aqui parece que tem uma granada Já usou a minha habilidade de novo e a granada também Nossa, fiz um crítico ali, vocês viram? Bem, voltando Warhammer é um jogo de board game Para quem não sabe que é um jogo de tabuleiro Onde é colocado com um dos jogos mais divertidos já feitos E um dos jogos mais caros de se ter Por quê? Para vocês terem ideia Para jogar Warhammer você precisa comprar os bonecos da linha Warhammer E tem alguns bonecos que a gente... Pode dizer, nem está pintado o boneco É tudo prateado e tudo mais Tem gente que pinta esses bonecos Você pode aprender a pintar os bonecos E mesmo assim, só comprar os bonecos Você gasta muito dinheiro Se não me engano, eu fui tentar comprar 3 bonecos de um exército Tem várias facções, vários tipos de exército Cada tipo de exército tem seus pontos fortes, pontos fracos e tudo mais Então você tem que ficar lendo bastante Comprando para ver se é porque você vai gostar ou não de jogar E o básico dos personagens que eu vi Eu vi vendendo por 153 bonecos E para vocês jogarem bem Você precisaria de um quê? Uns 5, 6 bonecos E fora que também tem construções Como tanques, veículos Que geralmente uma só é 150 Algumas vezes é mais de 200 reais só uma E sem contar que você tem que achar outra pessoa que jogue também Esse jogo e tem a disposição Para gastar tanto quanto você E os que eu estou falando Os bonecos que não estão nem pintados galera Eu estou apertando aqui toda hora o botão errado Já estou acostumado a jogar jogos desse tipo Antigamente eu jogava bastante jogos desse tipo Geralmente em jogos a gente tem uma base A gente tem que dominar uma outra base Mas aqui como é o modo que eu panha Eu tenho uma missão que a missão é dar ajuda Para os meus companheiros ali Então eu vou tentar acabar com o máximo possível de orcs Mas caso vocês não queiram gastar tanto dinheiro assim nesse jogo Warhammer tem um jogo como esse Tem também jogos do Playstation 3 Que é um jogo mais parecido com Gears of War Parece um personagem mais corpo a corpo Ele tem uma espada e uma pistola Acho que fizeram isso para ter uma base Mais ou menos Para quando você for montar os personagens Ter pelo menos um pouco de cada Eu vou entrar aqui no meio de todo mundo Eu vou pegar aqui o cara da granada Vou pegar uma granada bem ali no meio deles Isso tudo com apertar de botão Apertando um eu controlo o meu personagem Apertando dois eu controlo o Tarkus ali Com o botão direito do mouse Eu seleciono o meu personagem para atacar E com o esquerdo tem mais informação De quem eu estou enfrentando Quem eu estou atacando e tudo mais Essa dash que ele tem uma personagem faz É bem poderosa Ah tem uma arma ali ó Deixa eu pegar a arma Peguei Vamos combater o que você queira ter esse cara aqui Como tem equipar a arma agora eu já não sei Se der para equipar a arma Em alguns jogos do tipo Você só pode equipar a arma Nas trocas de missões A área segura Aqui em baixo No canto esquerdo da tela Temos um pequeno mapa Eu preciso você e o Sgt. Tarkus Para tomar cargo De dirigir os orcs De volta Move para as ruínas Oeste daqui E prepare para repelar o próximo orc Agora tem um objetivo Que é vir para cá Esse tapete branco Ainda não conhecia essa área Para quem não conhece esse tipo de jogo Que é o Estratégia em Tempo Real Foi nesse tipo de jogo Que nasceu os MOBAs galera Tem um jogo de tempo real Chamado Warcraft Que também vai lançar um filme Sobre a história desse jogo Caraca Volta aqui para a proteção Caramba Ah vai no corpo a corpo Nossa quebrei as pedras ali Caraca É melhor tentar atacar Aquele ali Cadê o da granada Joga a granada ali cara Antes você morre Vai Ataque o carro ali primeiro Cadê o da granada Mas voltando Em Warcraft Lançaram um mod Onde você jogava os personagens Desse tipo mesmo De tempo real De uma maneira mais competitiva E isso nasceu Dota Dota 1 É isso É um mod de Warcraft E depois Com o lançamento de MOBAs Tudo mais Eles oficializaram Dota Como um jogo da Blizzard Dançando O... Acho que não é nem da Blizzard Se não me engano é da Valve Mas... Esquecendo isso Tanto tem alguns personagens de Dota Que são da Blizzard Aí oficializaram Dota 2 Aí depois a Blizzard fez seu próprio MOBA Que é o Heroes of Storm Que já tem vídeo no canal Sobre esse jogo Se não me engano eu fiz quando saí o Heroes of Storm Vamos pegar esse aqui por trás É meio estranho O meu personagem atacar corpo a corpo E os outros atacar a distância Que eu não sei quem olhar direito Eu tô um pouco estranhado Nesse tipo de jogo Aí tem uma caixa de suplementos ali Vamos clicar nessa caixinha Eu tenho que quebrar a caixa Ataca Isso Peguei o item Tem outro item aqui Vou quebrar o meu poder Mais um item adquirido Agora vou apertar aqui 2 E vou falar pro cara da granada Jogar uma granada bem ali Pronto Mais um level up Ah Fora das lutas Ele vai regenerando a vida Pouco a pouco Eu tenho 134 de vida Ele tem Agora ele tá com 29 Ele tem Ah não, ele tá com 166 Subindo Agora meu objetivo já é pra lá Mas tem um monte de caixa aqui Eu não sei se essas caixas Tem itens escondidos Não tem não Quebrei a caixa ali Mas não aconteceu nada Aqui embaixo podem ver Que tem como se fosse a barra de energia Do meu personagem Que é a barra que eu uso Pra usar meus poderes Que é no caso Que eu tenho até agora É investida Vamos atirar aqui Pra destruir os explosivos Entrada da mina selada A imagem do jogo é até que bonita Pra um jogo Vamos dizer assim Seis anos atrás Acabou? Mix são os succes Deixa eu ver Só nível 2 Apareceu? Acho que umas duas vezes o level up Não apareceu? Aqui estão as armas que eu adquiri Continuar Certo Certo? Aqui parece que é um Um menu Pra acessar Administrar meus itens Minhas armas Até a segunda missão Aqui pra outra metade nível Eu ganho 2 pontos Eu posso distribuir entre vida Dando a distância Dando corpo a corpo E ter mais energia Como eu tô indo mais no corpo a corpo Deixa eu aumentar aqui 2 pontos Ganho uma outra habilidade Battle Cry Depois eu coloco um pouco de vida Vou colocar bastante força e vida Agora eu tenho duas armas Deixa eu ver A arma na esquerda Ah, essa aqui já é uma arma de duas mãos Ah, caso eu foque num guerreiro Um personagem a distância Aqui está uma arma pra distância Já vou focar ele corpo a corpo Eu tenho minha espada de serra É, eu acho muito legal o design dessa espada Eu tenho umas armaduras Eu não sei se eu ganhei essas armaduras Comprado em alguma DLC Alguma coisa assim Amputarcus Vamos deixar o Tarkus Tanque Parece que cada personagem Tem suas habilidades específicas Bem mesmo como o jogo de tabuleiro de Warhammer Eu já cheguei a jogar O jogo de tabuleiro de Warhammer E eu joguei a jogar outros tipos mais parecidos Eu até falei num vídeo Acho que se não me engano No evento da Full Metal Day Onde eu joguei no dia O jogo do Reino de Ferro Começou agora a segunda missão Aquela missão foi bem rápida Foi nem uns 10 minutos É que também a primeira missão foi mais um tutorial Ah, agora está mostrando que tem personagem com camuflagem Esses são os meus personagens? É, são dos meus Olha só, agora tenho diferença de personagens Eu tenho que deixar essa área segura Vamos selecionar tudo O certo era selecionar um pouco de cada vez Então fazer o que? Vou selecionar o time do Tarkus Para eles irem para cá Eu vou ficar aqui E esse time aqui Que é mais stealth Eles vão ficar aqui Eu não preciso mirar para atacar Porque eles atiram quem está perto Então vou posicioná-los dessa maneira Eu vou pegar aqui o Tarkus Ah, tem mais um personagem novo aqui O Cyrus Eu vou pegar aqui o Tarkus Que ele tem granada E vou jogar a granada bem aqui Agora o Tarkus tem outra habilidade Há um Tauge Para onde vai fazer todos os oponentes Tacar ele Deixa eu ver meu personagem Se tem outra habilidade Ele tem Battle Cry Vamos ativar a Battle Cry dele Ah, quem está perto dele Ganha bônus de dano E vamos ver esse Cyrus O Cyrus tem carga explosiva Ah, Superst of Fire Certo Primeiro objetivo Destruir a torre de proteção Vamos pegar um cover aqui Opa, selecionei todo mundo Vamos usar a invisibilidade deles Para eles Se entrar primeiro Ai, caramba Está todo mundo Volta todo mundo Isso é uma coisa Que eu nunca consegui administrar certo Tem algumas horas Que os personagens Nem jogos de estratégia Se movem Sem eu querer Você vai ficar invisível E você e seu time E vão para cá Ah, cada Cada soldado Tem seu time específico O meu personagem É o único que não tem time Vamos fazer o Cyrus Usar Usar invisibilidades E filtrar para cá Ainda é meio que um tutorial Vamos usar a carga explosiva ali Certo O Cyrus chegou já ao nível 2 Agora os soldados Agora os soldados já fugiram Reviveu o soldado Como que eu vou reviver? Ah, tem que ser com o meu personagem Para reviver Ele tem até aqui Habilidade Simula... De cura Estimulate kit Está meio difícil de ler Vamos juntar todo mundo Pronto, curei um personagem novo aqui Eu acho que esse personagem agora vai ser Fazer parte do time do meu personagem Aqui está o quarto personagem Vamos pegar esse item aqui Jogos de estratégia galera Geralmente de jeito mesmo Tem muitas horas Vai ser parado Olha que legal Pode dar uma pequena explorada No local Os reforços estão chegando Já estou vendo os inimigos ali Vamos agora o Battlecry E avançar Atacar! Olha quantos soldados ali Vamos pegar essa área aqui Vou usar essa parte de cover Para atacar os guerreiros ali Deixa eu ver o que esse Tarkus tem Ah, olha só E tem um ataque em área Que bacana Faltar dois ali? Nossa, o personagem afastando todo mundo No tirinho de pistola Agora o meu objetivo é para cá Certo, vamos para cá agora Acho muito legal esse tipo de jogo Mas esse tipo de jogo não vai render muitos vídeos Tá galera? Vai ser só um vídeo mostrando Um comecinho mesmo Caso mais para frente fique muito mais complicado Muito mais interessante Eu posso fazer outro vídeo Porque geralmente jogos Desse tipo de gênero Não tem tanta graça Você ficar assistindo um vídeo longo Eu só estou fazendo aqui A meia hora Básica Que é um jogo que eu estou jogando pela primeira vez Eu quero mostrar para vocês a minha primeira reação Nesse jogo Minhas dificuldades Olha só isso Vamos lá agora Aqui E vou usar o taunt do meu personagem Do outro ali Caraca Olha só Não consigo nem ver meus personagens Vamos apertar aqui E tem que se abusar muito dos comandos Olha isso Olha isso Fazendo os orcs correndo Vem agora uma conquista Nesse tipo Ataca esse cara Já morreu Vamos seguir em frente soldados Segundo lugar Segundo lugar Para eu capturar Tem um azar aqui para eu ganhar os itens Item de suporte adquirido Ah Os itens de recarga Como as granadas que eu estava usando Ah Que eu posso escolher mais especificamente os movimentos dele Ah Posso fazer ele só combate corpo a corpo Só combate a distância Entendi Mais orcs estão no caminho Comandante Coloque suas forças Para repelar o ataque Esse hamlet Deve não cair de novo Olha que legal Dominei essa casa agora para mim Olha Coloquei os soldados dos personagens ali dentro Agora eles estão como se fosse para viajar essa área Agora com os meus outros Eu tenho que ir lá procurar a próxima etapa Ai caramba Já tem os soldados ali chegando Ativar já o Battlecry E uma investida Ah Sem energia para investida Ah Os guarda-na-tois tem estabilidade especifica Aqui ó Certo Caraca Perdi muita vida Esse aqui vai ficar aqui atrás atirando É agora que eu estou ok Será que eu dava para trocar as armas dos outros personagens Ou se dava para trocar do meu? Caramba Quantos? Olha só isso! Meu personagem derrubou muitos outros Ah que legal Enquanto isso a torre já está ali Mas se eu ficar aqui Eles vão ficar na mira da torre Então vou trazer eles para cá Não vou fugir não Agora vou cuidar todo mundo aqui Na espada Tem um RPG de mesa de Warhammer Mas eu não consegui entender nada das regras As regras é muito confusa Também acho que eu li em inglês na época Faz muito tempo atrás Que eu li o livro de RPG de Warhammer Talvez se eu ler hoje Eu possa até entender Usa o kit Ativei o dano de todos os meus companheiros Caraca Está muito legal esse jogo Mas como eu disse É um jogo estratégico Eu não vou conseguir aumentar muito É um jogo que visualmente Não vai interessar muita gente Esse tipo de jogo Não interessa mais jogar Não é muito legal você ficar assistindo Uma partida disso Tanto que eu aplaudo Dão aplausos Para quem conseguiu fazer Esse tipo de jogo Virar um MOBA Que é um jogo mais divertido Mais dinâmico Mas é claro que esse tipo de jogo Até hoje para mim É um dos melhores tipos já feitos E eles não saem? Bem a segunda missão foi completa Mas era isso que eu queria mostrar Para vocês galera Meus primeiros momentos No game Warhammer Minhas impressões Eu gostei bastante do jogo Bem interessante Eu estava procurando mesmo Um jogo desse gênero Infelizmente não tem muitos Jogos desse gênero Para consoles E lembrando galera Na descrição do vídeo Tem todas as minhas redes sociais Me segue lá Eu posto bastante conteúdo bacana Fora todos os vídeos que eu faço E se gostou do vídeo Não está inscrito no canal Se inscreva Eu posto vídeo novo todo dia Aqui no canal Sobre os mais diversos jogos E no futuro As mais diversas plataformas Ah Posso trocar as armas também Dos personagens Olha que bacana Esse que vai ter mais energia E esse mais ataque de distância Enquanto eu venho equipando aqui Sem esquecer galera Se você gostou do vídeo Dá o seu like O seu like ajuda bastante O vídeo Compartilha o vídeo também Com os amigos Para que ajuda bastante A divulgação do canal Agradeço muito Quem compartilha E dá o like E não esqueça Se quiser Pode comentar no vídeo Ou responde todos os comentários Que chega Bem galera Um abraço a todos Tudo de bom para vocês Agora vou aprender Mais sobre o jogo aqui E até o próximo vídeo galera Até mais Fui